E Cascavel tem novidade no setor do agronegócio, a cidade conta agora com o primeiro escritório de compras agro do Brasil. A inauguração do espaço que fica na sede do Sindicato Rural de Cascavel contou com a presença de autoridades locais, estaduais e representantes da sociedade organizada. O presidente do sindicato, Paulo Orso, ressaltou o protagonismo do agro no município e a iniciativa pioneira no país. E nós aqui acolhemos a ideia junto com os parceiros, começamos a desenvolver esse projeto junto com o SEBRAE, a Prefeitura Municipal e todos os outros parceiros. E aí aconteceu. Hoje estamos inaugurando o nosso escritório para ele ser modelo para o Brasil inteiro. É o primeiro, é o projeto piloto, é o primeiro do Brasil. É nesse espaço que serão feitas negociações entre fornecedores e compradores. O objetivo é fazer a ponte entre quem tem produtos para venda e quem os procura, fomentando assim o empreendedorismo rural e o desenvolvimento econômico local. Essa agroindústria familiar, os nossos pequenos produtores, eles vão encontrar, através desse suporte do escritório do agro, todas as ferramentas necessárias para que eles estejam habilitados, para que eles se vejam em pé de igualdade para concorrer a essas licitações que acabam acontecendo e, por vezes, acabam destinando esses recursos para outros municípios ou outros produtores. O nosso objetivo é reter esse investimento aqui de tal modo que eles possam cada vez mais ampliar as suas rendas, gerar mais empregos. E essa é a grande finalidade que nós pensamos a partir dessa política pública. A orientação do comprador quando tiver alguma dificuldade com consultoria, principalmente nas chamadas públicas. E, por outro lado, também para o produtor rural, aquele agricultor familiar, a cooperativa ou a associação que tiver alguma dificuldade, que demande alguma consultoria, alguma orientação específica para as chamadas públicas. O SEBRAE entra justamente nessa parceria. De acordo com dados do sindicato, mais de 70% do setor agro de Cascavel é composto por pequenos produtores. E somente de abril do ano passado até o momento, a compra de produtos de agricultores familiares por órgãos públicos movimentou 22 milhões de reais no município. Normalmente, a compra pública é através de um edital. O escritório facilita essa compreensão, a entrelinha, os meandres de um edital, com prazo, com preço, com volume de produção. Então, é uma iniciativa bem interessante e eu acho que todo mundo vai ganhar, especialmente o produtor familiar, que é o produtor que o IDR Paraná assiste na região. O prefeito, Leonardo Paranhos, destacou a ampliação da compra de produtos de pequenos produtores pelo município. Nós, na prefeitura, aumentamos de 6 mil para 20 mil reais a autorização de compra do nosso pequeno produtor. Podemos vender 6, pode vender 20, nós temos 210 cadastrados, isso dá um total de mais de 4 milhões. Na educação, compramos no ano passado 5 milhões e 600 e queremos ampliar isso. A iniciativa é vista como um primeiro passo para a valorização dos produtores e fomento à economia rural local. Mas, de acordo com o secretário de Agricultura do município, é o pontapé para o agrocascavelense alçar voos ainda maiores. Não tem nenhum limite para que isso se amplie e ganhe dimensões a níveis regionais, nível estadual. E isso é bom para todo mundo, a gente ganha em qualidade, ganha em preço e ganha em escala. Nós estamos dentro do agronegócio, do lugar, do coração de onde nasce o alimento para o mundo, nem só para o Brasil. Então, Paulo Orson, sempre de parabéns, sempre com iniciativas proativas, protagonistas para fortalecer o nosso agronegócio.